Fala galera, beleza? Eu é o Arthur do canal Mamãe Falei. Hoje eu fiquei sabendo que ia ter um debate, né? Um debate aqui na PUC. E eu vim ver porque ia ter o Guilherme Boulos e o Ivan Valente. Parece que o Boulos não veio, né? E parece que o negócio tá bem vazio mesmo, né? Olha só como é que tá. Meia dúzia de gente aqui. Fala, chefe. Tudo bem? É panfletagem? Posso pegar um aqui, um panfletinho? Claro. Chefe, fala uma coisa pra mim. E aquela lei lá? E aí? E aquela lei lá? Isso, é isso mesmo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Chefe, e aquela lei de agosto lá que não pode panfletar dentro de universidade? Olha galera, o pessoal escondeu os panfletinhos aqui, ó. Acho que eles não gostaram aqui, ó. Tá se tentando esconder aqui, ó. Temos panfletinho escondido lá. Vocês deram umas escondidinhas nos panfletos aí? Você é uma juventude hitlerista? Entendi. Juventude hitlerista? Quem que é Hitler? Eu não sei quem que é Hitler. Meu chefe é o Hitler? Onde ele mora? É isso aí, né? Não. Qual que é? O que você tá filmando? Tá aberto, velho. Opa! Autista! Autista! Não! Josué, no TST, o meu grande aliado da Costa Rica. Quem quiser ver o Josué debatendo, dá uma olhadinha lá no debate que eu fiz com ele na Folha, beleza? O único momento é queimando pneu na marginal. Entendi. Então acho que é importante... Queimar pneu. De fato, vocês... Aí eu convido aí pra que vocês continuem ficando travados nas vias. E se se preocupam tanto com travamentos e com pneus queimando, entenderem que isso vai piorar. A gente... Oxa! A gente vai queimar mais e na semana que vem vai queimar mais ainda. E se vocês... Ano que vem, eu espero muito que a gente possa, logo no início do ano, estar no centro de São Paulo com aquela multidão de sem-teto travando as ruas do centro. A gente acha que o mais importante é ficar discutindo o futuro do país com propostas e com um programa bem definido que é o que a gente viu aqui nessa noite. Com queima de pneu. Fora a Fê! Fora a Fê! Vocês são bem-vindos a opiniões diversas porque é esse o papel da esquerda. Debater é trocar ideia. A gente tem que ir pra rua mesmo. E se não tiver que ser forma pacífica, que não seja. A gente nunca vai conseguir uma revolução dando flores pra polícia militar. Eu estava na manifestação contra o aumento da tarefa e eu tomei uma borrachada na minha coxa e fiquei com um roxo enorme na minha coxa por causa da violência da polícia militar. Nenhuma revolução é feita de forma pacífica. A gente, quantas pessoas a polícia militar já não matou no Brasil inteiro. E se não tiver que ser forma pacífica, que não seja. A pedagógica tem que levantar a reflexão. Ensina aí então, vai lá. Porque muitas vezes... Opa! Bom, muito obrigado pelo espaço. Eu tô aqui na Fundação de São Paulo pra mencionar algumas coisas. Temos aqui o Ivan Manente, temos o Sabena, temos o coordenador do MTST. Engraçado que não ficamos. Engraçado, o que aconteceu? O cara correu? Tá fugindo do debate? O que eu acho que é uma discussão? Vocês não são tão defensores da liberdade de expressão e agressão de jornalistas. Fala mais. Agressão de jornalistas. Morte ao capital! Morte ao capital! Morte ao capital! Morte ao capital! Eu sou socialista e não tenho medo de ser socialista. Serei até a morte. Uma segunda rodada, queria agradecer ao Ivan que por seus compromissos pessoais têm que agora se direcionar... Surgiu bem agora o compromisso pessoal deles. Você viu que coisa? Agora do Josué, depois de uma segunda... Que coisa, né? O pessoal não abre mão do socialismo e da revolução. Nem do iPhone! Também vem o ódio e esse ódio é importante. Esse ódio é o que nos coloca em movimento. Ideias desse tipo, com pessoas desse tipo, com movimentos desse tipo. Nós sonhamos muito com um mundo em que não existam mais vocês. Queria agradecer muito, chamar todo mundo, não vocês, porque aí ia ficar chato, mas todo mundo pra ir pro boteco agora, tomar uma cerveja. Tomar uma cerveja. Vivo o socialismo, viva a revolução, viva o feminismo. Vivo o iPhone. É, não é. O seu, né, amiga? Eu não tenho iPhone, não. Não sei lá, não. Você tirou isso. Você não tem smartphone? Eu não, cuzão. Desculpa. O que você falou? Cusão? Eu sou cuzão? Quero retortar as palavras. E a Venezuela, tem violência lá, não? Tem. E em Cuba, tem autoritarismo, não? Deixa ele expor as ideias dele, pô. Expor aí. O iPhone de boa. Você pode ter seu iPhone de boa? Posso, porque Marx diz o seguinte, tudo que a classe operária produz, a ela pertence. O que é mais valia? 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 Me ensina. O que é mais valia? Partiu o bar. Partiu o bar, né? Depois da revolução, o bar. Pausa na revolução pra tomar uma cerveja. Você vai ficar filmando a gente tomar uma cerveja? É, mas lá tem que pagar, lá não é estatal. Lá tem que pagar a cerveja, cara, não é estatal, não. A União Nacional dos Estudantes, ela aglomera dentro dessa entidade diversas opiniões. Pela liberdade democrática, pelo direito de poder se expressar, pelo direito de ter posições diversas. Essa é a tolerância que vocês pregam? É um debate aberto e dizer pra vocês que o nosso mundo, ele respeita a diversidade. Aqui, ó, seu corrento, seu merda, liberalzinho, playboy. Pra acolher, abraçar, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Pra acolher, abraçar. Sejam bem-vindos. Aí você vai editar. Eu convido aí pra que vocês continuem ficando travados nas vias, entenderem que isso vai piorar. Pode ir o bar. Tchau.